O que é o Neuquímica Arena? O Corinthians de São Paulo desde 2014. 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 Já o vimos fazer muito melhor em esta distância. Passo longo na vertical. Bom trabalho com a bola junto à lateral direita. Bola no espaço. É perigoso. E tudo podia ter sido muito diferente se ele não conseguisse o corte. A equipa estava em desvantagem numérica. Aquele corte era tudo ou nada. Este contra-ataque de certeza que irá aparecer no resumo deste jogo como um destaque negativo de como não se deve contra-atacar. Mateuzinho. Mateuzinho. Poderá estar no risco e para se manter calmo. Poderá este livro resultar em golo? Está muito longe da área. Não vai arrematar direto. O melhor é passar para o lado. Bom arremate com muito efeito. Ayrton. Bruno Henrique. Esta equipa está a tomar a iniciativa atacante nesta partida. É muito importante entrar bem no jogo. E a equipa de facto entrou de forma muito rápida. Está a criar muitas oportunidades. O golo pode aparecer a qualquer momento. Diago Maia. Vira o jogo mais à esquerda. Diago Maia. Bola em corrida junto à lateral esquerda. Luís, dá-nos a tua análise. Corinthians conseguiu impor a sua estratégia. Dominar as operações. É um arremata de cabeça. Não consegue desviar para golo. Há jogadores que fazem golos que parecem impossíveis. E depois falham os mais fáceis. Aqui faltou confiança para o remate. Agora há uma oportunidade súbita de contra-atacar. É preciso estar sempre atento. Paulinho procura alguém mais à frente. Vitinho. Conseguiu receber a bola. Léo Pereira. E os adeptos já podem respirar outra vez. É o segundo canto para a equipa. Por seu turno, os adversários mantêm-se com um. Vai dizer que sim. Gol! É do Corinthians. Bom canto e bom cabeceamento. Foi um cabeceamento exemplar. Reagiu muito bem na bola. E conseguiu mesmo dar a direção da Belize. Gol marcada para o Corinthians. Aos 28 minutos do primeiro tempo pelo jogador. Camisa 8. Renato Augusto. Estamos de volta com o marcador em 1-0. É sempre bom marcar primeiro. Mas estes minutos a seguir ao gol também são muito importantes. Grande lance individual. Muita técnica. Mas foi o defesa que falta. Falta bem assinalada. Passo errado. Fábio. Renato Augusto. Posso de bola. Parece ser a palavra de ordem para esta equipa, Luís. Remata. David Luís. Falta. E o árbitro nota esta cartolina no seu livrinho negro. Vitinho. Vitinho. Só para recordar até o momento, só um instante de inspiração, fez o marcador mexer. E continuamos com o 1-0. A bola chegou até ele. O Flamengo recupera a bola. Bruno Henrique. É obrigado a recuar. É obrigado a recuar. Mete mais para a frente. O marcador foi inaugurado no lance assim. O marcador foi inaugurado no lance assim. E apanham a outra equipa no trabalho. E apanham a outra equipa no trabalho. E apanham a outra equipa no trabalho. Voa para cabecear. O trozamento foi excelente. É, mas precisam de ter cuidado com este tipo de posicionamento. Muitos jogadores adiantados. O golo não surge. Há sempre o perigo do contra-ataque. Última posse de bola nestes primeiros 45 minutos. E o defesa vai tratar do assunto. Recebe a bola e pode criar perigo. Vai tirar cruzado. Não conseguiu dizer sim ao golo. Soa o apito e acaba a primeira parte. E terminam assim 45 minutos do futebol. Muito disputado. O marcador está em 1-0. E esperam-se emoções fortes na segunda. Coríntias, merece estar a ganhar. Ele já podia ter feito mais golos. E aqui para estar a jogar muito bem e a criar muitas oportunidades. O Coríntian conseguiu marcar o único golo da partida até agora. Certamente vamos ter uma segunda parte bem interessante. Começou a segunda parte. Coríntias, precisa de consolidar esta vantagem. Não se pode dar a luxo de entregar a iniciativa do jogo ao adversário. Porque a risca é perder o controle do jogo. Pode finalizar. Boa iniciativa, mas o defesa não vacilou. Foi determinado e conseguiu fazer o corte. Missão impossível. Estavam muitos jogadores no caminho da baliza para a bola passar. Léo Pereira. É falta. O árbitro assinala livre. Decisão rápida e acertada do árbitro. É amarelo. O Coríntia tem dois jogadores amarelados. Vai precisar de conta, peso e medida. Renato Augusto. É um passo de qualidade. Não consegue aguentar a carga do adversário. Não arrisca. Ayrton. Léo Pereira. Davi Luiz. Diego tem a bola. Mete a bola na esquerda. Bom trabalho defensivo. Estava bem posicionado para o lance. Tiago Maia. Joga mais para a frente. O Corinthians conseguiu sobreviver à desvantagem numérica neste lance. Excelente o trabalho do defesa. Muito concentrado. Sempre com os olhos na bola. O contra-ataque saiu rápido, mas foi uma promessa de golo que acabou por não se concretizar. Público presente na partida de hoje. 61.052 espectadores. Joga rasteiro para as costas das defesas. Muita raça neste lance. O Flamengo conseguiu construir aqui uma boa jogada. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. É isso mesmo, Pedro. Recebe e pode rematar. Recebeu a bola. A oportunidade. Chega a Renata Augusto. Vai rematar. Foi uma defesa com T grande. Bruno Henrique. Parecia que havia ali um verdadeiro muro invisível que impedia o avanço da bola. Renata Augusto. Aguentou muito bem a carga. Que bom ali. Mateuzinho. Tiago Maia. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Joga para diante. Tiago Maia. Tenta costurar uma jogada pelo flanco. E foi um corte no momento certo. Joga bem lá para a frente. Recebe em boa posição. Recebeu a bola. Vai rematar. Este lance podia ter decidido o encontro. Podiam ter conquistado uma bargem confortável com este lance. Substituição em andamento. Temos movimento junto ao banco. Parece que vamos ter alterações. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Recebe em boa posição. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o golo. Bom corte. O perigo já espreitava. Sai o remate. Empurra para a rede. Já está. Este é um gol para nunca mais me esquecer na vida. E cavam uma diferença de dois golos no marcador. Aproveitaram o erro do adversário da melhor forma. Pressing alto. A equipa estava toda preparada para fazer uma transição rápida. Assim que o abraça a bola. Depois o contra-ataque apareceu de forma quase automática. E já é uma vantagem confortável. Recupera a posse de bola ainda em terreno defensivo. Vai tentar o golo. Ele fez falta. Pode estar em cesarilhos aqui. O árbitro fala com ele. Mas vai apenas adverti-lo. Tem de ser mais cuidadoso com estas entradas. Mas que grande falha. Passo para trás. Tenta marcar. Ganha na raça e podia ter tido um final feliz. Sub-instituição. E já vão em cinco pontapés de canto. Os adversários continuam em branco nesta estatística. Olha a oportunidade. Vai para a recarga. Era um grande golo de primeira. Ele colocou muito bem o plano a bola. Acompanhou a trajetória da bola até o momento de fazer o remate. Sem a deixar cair no chão. Mas não conseguiu marcar. Tenta o remate. Mais louvada e podia ter dado em golo. Contagem de canto aumenta a meia dúzia. Os adversários ainda não têm nenhum. Filipe aparece para cortar. O Corinthians pode construir. Oh, parece que fez a varia. Sai a remate. E voltou a faltar uma pontinha de sorte. O Corinthians aumenta a pressão. Parece que encontraram um ponto fraco na defesa adversária. A continuar assim, estes lances vão dar golo. Corinthians! 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 Foram indicados 4 minutos de acréscimo. Recebe a bola e pode criar perigo. Olha o tiro! O guarda-redes esteve em grande. É, o guarda-redes resolveu bem o erro inicial. Conseguiu impedir a bola de passar. Renato Augusto. Bola no espaço. É perigoso. Vitinho. O árbitro dá o jogo por terminado. Conseguem aqui uma vitória numa partida em que jogaram de forma absolutamente brilhante. Foi uma exibição fantástica. O treinador certamente ficou orgulhoso e os adeptos entusiasmados. O que achaste desta partida, Luís? Este jogo foi um exemplo de como uma defesa alta deve funcionar. Uma pressão constante a fechar os espaços aos médios e depois a lançar o contra-ataque com rapidez. O adversário nunca teve espaço para criar. Termina assim a transmissão do jogo desta noite. O meu obrigado, Luís. Igualmente, Pedro.